A gente tem aí a grande alegria de receber ao vivasso aqui no estúdio o querido e talentoso Dedé Brasil. Ele que estará ao lado da nossa querida e maravilhosa Jeanne Linza amanhã no forró no parque, né? Até mandar um beijo pra ela, infelizmente não pôde comparecer, teve um problema de saúde com a mãezinha, né? Espero que se recupere. Beijo no coração. Mas nós estamos aqui com o Dedé que vai falar do repertório, de todos os sucessos que serão tocados amanhã. Boa tarde, meu amigo Dedé. Boa tarde, minha querida Jaque, a todos os telespectadores da TV que estão lá. E amanhã é um dia muito esperado, né? Por todos os forrozeiros, porque a edição forró das antigas não vem pra Sergipe há alguns anos. E a gente ficou muito feliz com a escolha do nosso nome pra estar nesses eventos, porque o Dedé e a Jeanne é a dupla de forró mais antiga aqui do estado, porque a primeira banda de forró que foi o Forró Maior que foi fundado foi por mim e por Jeanne Linz. Então as duas primeiras bandas de forró vão estar amanhã no Forró das Antigas. Isso foi o Mastruz com Leite e o Forró Maior que iniciou esse movimento, né? E amanhã estamos juntos com a Mastruz com Leite, com a Magnífica que veio sete anos após a nossa história pra cantar forró, o Limão com Mel que veio após a nossa história pra cantar forró. Vai ser muito bacana porque nós vamos encontrar amigos e vamos contar a história do Forró das Antigas amanhã, lá no Parque das Palmeiras, na cidade de Lagarde. Ó, vou te falar, vai ser um saudosismo sem igual, né? Porque a turma tava com muita, mas muita lembrança, saudade do tempo do Forró das Antigas, né? Porque o Forró vem se modernizando muito, né? E quando chega esse período de São João, é igual você quando tá começando um relacionamento ou termina, fica mais sensível, né? Fica mais sensível, adere mais o Forró, o movimento Forró, porque nós estamos num estado que é declaradamente o país do Forró. Sem dúvidas. E o povo de Sergipe se declara forrozeiro mesmo e tenho certeza que amanhã se reencontra da Magnífica, do Mastruz com Leite, do Limão com Mel, da Geane Lins e tudo da Brasil representando o nosso Forró das Antigas. Eu tenho certeza que será uma grande festa e eu tive uma notícia, eu vim de Lagarta agora, tô chegando de Lagarta agora, os ingressos online já se esgotaram. Que isso! Já se esgotaram. Que boa notícia. Só tem ingressos agora, a venda em Lagarta, os online já se esgotaram. Já se esgotaram. Que isso, olha aí, parabéns, viu? É uma festa linda, não tem como, sabia, né? Então a gente vem a semana inteira aqui avisando pra vocês, vai ser um sucesso. Nós mostramos aí a mega estrutura, né? Um local realmente que tem aí, né, tradição e Lagarta, essa cidade linda, vai estar repleta de gente. Eu digo, né, não só do estado, mas do país inteiro. Tem muita gente que vem pra cá pelo encontro das bandas, né? Pelo encontro das bandas. Muita gente da Bahia já ligando, tá vindo uma turma nossa, amigos nossos, que curta o nosso sotão vindo de Maceió pra ir pra Lagarta, curtir o evento. Os hotéis de Lagarta já estão todos super lotados. Que coisa boa. Será muito bacana, gente, porque existe o forró do Seu Luiz, que é o Seu Luiz, o Jackson do Pandeiro, o Alceu Valença, o Elberra. Mas ali existe a inovação do forró, que foi inovado pelo Mastruz e pelo forró maior, que consequentemente foi por mim e pela Jeanne Lins. Então a gente está lá contando a nossa história, revivendo os nossos momentos. Lá nós estamos preparando o repertório, a música mais nova que nós vamos cantar lá já. Ela teve em média 25 anos atrás que foi lançada. Que isso! Então só nostalgia amanhã à noite do Parque dos Palmeiros. E que é atual até hoje, de passagem. Ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que o público já está na expectativa. Vamos no clima do sextouro, quero que você já coloque o público para dançar, para cantar, vamos fazer forró. Tem um dançarino para você aqui. Por favor, meu querido dançarino do Rã Lima. Pode, nosso Estevam, aí, Estênio do Brasil. Simbora! Vamos fazer forró! É, da forração! Amanhã o lagarto tem forró no parque! Jeanne Lins é da Brasil, Mastros Clédia de Magníficos! Quem tá bem? Limão com mel! Vamos dar essa forró! Vamos dar essa forró! Oi! O carro passou no sinto, que tem forró lá na vila onde moro. As meninas já estão se arrumando, e se eu não for também aí eu choro. Vou fazer um barra do patrão, esta eu não posso perder. A sedu de você boa, limão, tão colorrâneo. E eu vou beber e vou comer, o forró tá ficando lindo, 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 lindo! Sou um forrozeiro alucinado, quando caio dentro do forró. Eu só saio quando tiver terminado, e com você em dia eu nunca saio só. Sou um forrozeiro alucinado, quando caio dentro do forró. Eu só saio quando tiver terminado, e com certeza eu nunca saio só. Serena Brasil, Jeanne Lins, ao vivo no você em dia. Forró no parque, lagarto, tô chegando! Puxa, falo isso aí! Olha o balanço, olha o balanço! É isso! Aqui ninguém fica parado não! Sentiu a energia? Amanhã no forró do parque, forró das antigas. Meu dançarino, conta aí, você gostou? Meu dançarino gostou? Eu já entrei no clima e olha, dancei tanto, chega a sair o faisca nos pés. Foi mesmo? Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo? Foi de tanto dançar aqui, ó. Tá certo, fazer o quê? Eita, porroção! Gosto de ver a voar no ar, a arapongue rinche nó. Mas na terra gosto de ver, isso é foneiro, eu vou zoer, mulher pé de forró. Gosto de ver a voar no ar, a arapongue rinche nó. Mas na terra gosto de ver, isso é foneiro, eu vou zoer, mulher pé de forró. Tu vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bota e tira, rela, rela, mela, mela de batom. Tu entra e sai, sobe e desce lá em cima, no botão da concertina, da banda forró, maior que bom. Tu vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bota e tira, rela, rela, mela, mela de batom. Tu entra e sai, sobe e desce lá em cima, no botão da concertina, da banda forró, maior que bom. Música em dança Lohan é em primeiro lugar E eu venho junto Vem, amigo Aí, né É bom você vir pra cá, a gente brincar, né É bom a gente brincar Aí eu não sei como é que vai ser a brincadeira Mas Dedé tá por dentro E a produção diz que vai ser algo pra gente Lembrar do forró das antigas Eu acredito que ele vai tocar a música E a gente vai saber a música toda Pra completar a música Eu fui convidado pra acomodar o programa a partir de agora Tá, como é que vai ser Agora é com você, vai lá Vão os forrozeiros que vocês são Nós vamos fazer uma brincadeira o seguinte Meu sanfoneiro vai fazer um solo Vocês vão adivinhar que música é No solo? Ah, isso é fácil Bota uma mais difícil Forrozeiro das antigas então Aí tá fácil demais Vou usar os dotes do meu sanfoneiro Pra ele fazer só um pouquinho da introdução E vocês dois vão adivinhar Que música é, ok? Ok, vamos lá Ô meu vaqueiro, ô meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi É essa mesmo, é essa mesmo É, eu arrasei Eu acho que eu achava que a quem trabalhava na FM Não era o Lohan Tá vendo? Menino, mandei bem? Mandou bem Foi parabéns Mas vamos ver na próxima Mas vamos ver se o Lohan não vai perder pra já Vamos lá Um ponto pra já Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Vou lembrar Limão com mel Mais uma tração No forro do parque Amanhã Arrasou, ganhou Vamos lembrar Arrasou, arrasou Vamos a outra pra desempatar Vamos lá Vamos desempatar Manda mais um, meus tênis Poderá dizer Magnífico Magnífico Dois a um pra já Que o Lohan poderia ter ganhado essa disputa E deixar a gente na frente Mas ele quis deixar eu ganhar Não foi a magua Mas como sempre as mulheres mandam Só depois do poderá dizer Eu identifiquei É porque eu fiquei esperando Silvio Santos dizer assim Maestro Zezinho com sete notas Qual é a busca Você esperou as sete notas, foi? Você esperou o que? Maestro Zezinho O chanfoneiro O nome, perdão? Estênio Brasil Estênio Brasil Maestro Estênio Brasil Com sete notas Qual é a música? Muito bom Meu, ai, ai Agora faça alguma coisa Três a um Não deixa a metade É o nosso amor Vem pra mim É corroseira aqui, viu? Eu sei que eu não mereço Você poderia ter ligado com Deus A sua indiferença É, menina Tira onda, eu gostei de ver E aí, gente, eu vou ganhar o que, produção? Tem mais um ainda Ah, tem mais uma? Vamos Mais uma, tem travesse Aí, não é possível agora Não é possível Eu for rabadar Já tenho vontade Eu for rabadar Eu for rabadar Eu for rabadar Não, não é essa não É 17,7,7 É 17,7,7 Ah, 17,7,7, ele lembra porque ele é evitador do Luiz Gonzaga Ele lembrou, lembrou Foi? Ah, então não Não valeu não Ai, não valeu Mas foi ruim Você viajou Se foi pra uma outra Não tem nada a ver, amiga Sinto muito E eu nem sei Ela viajou Ela foi o meu vaqueiro Ela botou pra comer Foi? Eu pensei que era a Renata Seus bloqueios Que ela tinha ido Eu vi lá pro meu vaqueiro Foi? Gente, ó Eu vou te falar Bacana demais Vou dar uma dica aqui Enquanto eu tô esperando o meu prêmio Que a produção deve trazer algum prêmio Não é possível Eu arrasar desse jeito e não ganhar um prêmio Nada, um nada Um presente, um brinquedo, alguma coisa pra levar pra lá Pra mim, nada, nada, nada É o quê? Ai, obrigada Se a produção não prepara, Fabão traz Olha, isso é um puxa-saco, meu É esse Puxa-saco não, meu amor Ele é especialista no assunto Ganhei um bombom Pronto Eu trabalhei como cinegrafista Não é um aparelho Sucesso pra você Amanhã Faça esse convite especial aí pros seus fãs Eu que te agradeço, Jag Deixar um convite muito especial pra vocês Amanhã à noite Esse reencontro da nossa história do forró Do forró atual Que hoje é intitulado Forró das Antigas Mas trouxe com leite, magnífico Limão com mel Dedé Brasil E Jeanne Lins no forró no parque Em Lagarto E quero deixar também aqui um registro Hoje pra mim Hoje é o meu aniversário de 5.2 E eu vou estar comemorando com minha Minha amiga Amandinha Vou comemorar lá na Espetinha Ju Hoje tem 10 amigos comigo Hoje lá na Espetinha Ju Agenda Lins Bacana, Dandé Fábio Melo Priscila Silva 10 amigos E eu quero que se você tiver Uma oportunidade Dê honra de sua presença De 6 a meia-noite Hoje estarei comemorando meu aniversário Com os amigos Com as pessoas que curtem O meu som Parabéns Mandar um beijo pra Amanda Espetinha Ju Parabéns Feliz aniversário Meu amigo Olha aí Vamos encerrar o nosso programa No clima Do forró no parque Do forró das Antigas Agradecendo o seu carinho A sua audiência Encerrando a semana Muito, muito obrigada Se Deus permitir Segunda-feira estaremos juntos Com muito mais Hein, Lohan? É isso mesmo, minha amiga Forró no parque Com transmissão pela TV Atalaia Aí, ó Canal do nosso YouTube E bora Vamos encerrar com musicaço aqui Ao vivo Dede Brasil Beijo, gente Eita, forrózão Minha gente Neste sábado Forró no parque De Anelins Dede Brasil Limão com mel Magníficos Mastros com leite Sábado agora Em Lagarto Edição das Antigas Alô, parque das palmeiras Estamos chegando Bora, Lagarto Tinho Todo Toda hora Você diz que vai embora Apronta as malas Mas tem medo de partir Não se decide Fica desse vai, não vai Já estou cansado Do seu modo de agir Você precisa Dar um jeito em sua vida